E por último, se a gente deseja receber informações do Santander e seus parceiros. Esse opt-in aqui é importante porque são os e-mails que a gente vai utilizar, ou os SMS ou quaisquer outros canais que a gente vem utilizar para falar com vocês, ou WhatsApp, ou Telegram, enfim, são inúmeros canais aqui que a gente vai falar com você sobre a continuidade do processo. Então, sobre se você passou informações adicionais, o que você já pode ir lendo para as próximas etapas do processo, a gente vai mandar esses e-mails também indicando livros, indicando palestras no YouTube, no TED Talks. Então, eu particularmente marcaria sim porque eu desejaria receber essas informações. Uma vez que eu termine, então, você vai ler e aceitar a política de privacidade, as condições gerais do serviço, aviso legal, política de cookies, tudo mais que a gente está relacionando aqui. Está tudo previsto no edital. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, está lá. E aí, enviar a inscrição. Acabei de receber uma faixinha vermelha. Certifique-se de que todos os campos não opcionais estejam preenchidos e revise especialmente as seções que não possuem uma faixa verde. Então, como eu falei anteriormente, tenho duas faixas verdes aqui. Estão faltando duas faixinhas vermelhas aqui para preencher. Não vai ser objeto aqui do nosso vídeo, mas seria realmente voltar aqui. E aí tem a marcação aqui dos campos que estão faltando. O Daniel não colocou o CPF, não marcou raça, especialmente em cor ou raça. Se você não quer marcar, coloca como opto por não falar sobre isso. Tem essa possibilidade lá naquela escolha. Seu celular para contato, ano de conclusão, como você ficou sabendo do programa. E aí vocês poderiam editar essa informação aqui, preencher esse dado. Quando vocês terminarem de preencher aquilo que está faltando, salva e continua. E uma vez que vocês salvem, continuem e tiverem aqui, né? Quatro faixinhas verdes aqui, vocês vão enviar a inscrição. E aí vocês estão devidamente dentro do programa, participando do processo seletivo. A gente vai avaliar vocês, os melhores candidatos vão passar para a próxima etapa, conforme os critérios de avaliação e todo o andamento aqui do processo. Então a gente faz votos aí para que vocês façam parte do programa. E logo mais, venham a fazer parte dos 25 selecionados aí, que vão compor o grupo de pessoas que vão começar as novas startups aqui do Radar Empreenda Santander. É isso. Boa sorte. Se tiver mais alguma dúvida, entra no e-mail de contato aqui do radarempreenda, arroba thebakery.com. É um canal que vocês podem perguntar especificamente sobre dúvidas. Se não quiser nos inscrever, se você estiver aqui no Universitários e Empreendedores Iniciais, que é o nosso caso, tem toda uma FAQ aqui, dúvidas frequentes, é só rolar, está lá no final, né? Do Universitários e Empreendedores Iniciais aqui. Então foi rolando aqui para o final, a gente tem a FAQ. Então quem pode se inscrever, qual o prazo de inscrição. A gente colocou aqui as perguntas que são normalmente questionadas, mas de qualquer forma vocês podem acessar isso no edital. É isso. Boa sorte para vocês. Tornem as suas tentativas de inscrição em inscrições, porque senão vocês não estão dentro do programa. Faço votos aí que vocês estejam conosco em breve. É isso. Abraço. Boa sorte.